Xuxa! Digo o que? Vem pro baile meu amigo, vem com a mão no coração Vem pro baile meu amigo, não é violência não Essa onda de pancada, isso não está com nada Você hoje bate muito e amanhã leva porra Eu quero ver fraternidade aí no meio do salão E ouvir a maçunidade toda vez que reprou Vem pro baile meu amigo, vem com a mão no coração Vem pro baile meu amigo, vem com a mão no coração Vem pro baile meu amigo, não é violência não Cantando esse rap com toda empolgação E pedimos pra parar com a violência no salão Quando eu falo violência eu lhe digo nunca mais Porque brigando meu amigo parecemos animais Vem pro baile meu amigo, vem com a mão no coração Vem pro baile meu amigo, vem com a mão no coração Vem pro baile meu amigo, não é violência não Vem pro baile meu amigo, não é violência não Pra não parar o baile vai parar de novo Eu procuramos transmitir esse rap com a verdade Isso é muito importante que eu sou Vem pro baile meu amigo, não é violência não Eu procuramos transmitir esse rap nele Só você! Vou cantar esse refrão Assim! Oh, alô, pirão Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Oh, alô, pirão Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo E diga violência não O tua pira e boa vista Vem fazendo a união Sem a auto Vou assustar o guerre e catarinão Alô, estrela do norte Palmeira e chumbada Pra que tanta violência? Oh, isso não nos leva a nada assim Oh, alô, pirão Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Oh, alô, pirão Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo E diga violência não Essa onda de pancada Isso não está com nada Você hoje bate muito E amanhã leva por vida Eu quero ver fraternidade Aí no meio do salão E ouvir a março unida O quê? O quê? O quê? Vai! Oh, alô, pirão Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Vamos lá Oh, alô, pirão Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo E diga violência não De novo Oh, alô, pirão Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Eu sei Oh, alô, pirão Alô, alô, boa pistão Vem pro baile, meu amigo E diga violência não Valeu!